Fala galera tudo bem com vocês começando mais um vídeo e no vídeo de hoje galera a gente vai conhecer um programa muito top para você colocar no computador é de graça por enquanto e vai te ajudar muito muito no seu dia a dia beleza então sem enrolação vamos direto aqui do nosso programa esse aqui o psicaio o site que você vai baixar ele é o psicaio.org aqui em downloads ele vai usar o processador do computador da pessoal então se tiver um pc meio fraco ele vai gerar isso de maneira mais devagar e às vezes nem gere tá é que assim quanto maior a imagem mais demorado para gerar quanto melhor a imagem mais rápido mais fácil para ele gerar beleza então é isso porque muitas vezes a gente quer melhorar uma imagem grande que já tá boa que deixar maior ainda né aí filho aí você vai ter dor de cabeça né então vamos lá galera sem enrolação o programinha é esse aqui ó para vocês verem aí ó olha o antes e depois ó antes e depois né muito legal queira que é mais que é mais e isso depois é só jogar lá no no cora ou algum plugin alguns sites algum né é para vetorizar isso aqui deixar aí vetorizada e você pode colocar mais que você quiser né vamos fazer aqui do carro Aqui nós temos os tipos de conversão Se é foto, se é desenho, enfim Você tem as opções de como você quer gerar Vamos por aqui, gerar foto, ultramix balanceado Tem como você selecionar a imagem por aqui Aí você vai andar pelas partes Eu gosto de arrastar e jogar a imagem aqui É meu jeito de fazer Mas você pode vir aqui, escolher a imagem que você quer e tal E pegar Eu gosto de vir aqui O velho arrasta e joga ali Pegou, arrastou, já era A imagem lá Aqui você seleciona a pasta que você quer colocar No caso aqui o Canindal Lopes mesmo E aqui você apertou Ele vai gerar de 586 picos para 2344 É muito bom isso aqui Então vamos lá, sem enrolação Deixa a mágica acontecer Está usando o processador do meu PC para fazer a melhoria da imagem e tudo mais Já está aí, 70%, 90% E bora, já gerou Então até ele aparecer ali Eu já vou jogar aquele programa para a gente fazer essa comparação Beleza? Então aqui a gente tem a imagem boa Vamos pegar a imagem ruim para a gente comparar Olha aí A imagem boa e a imagem ruim Está vendo? A imagem que está ruim Ela não estava tão pequena Está ligado? Então por isso que deu uma leve demorada ali Então, a imagem ruim Beleza? Olha lá, vamos ver a imagem boa Aí, olha Está vendo? Olha a diferença Boa Ruim Boa Ruim Né? Cara, isso aqui, velho É uma mão na roda No dia a dia para a gente Está ligado? Para a gente estar trabalhando Aí, olha Montar aquela frotazinha Opa O microfone caiu aqui, galera Aí, olha Aquela frotazinha assim Só apertar o CTRL D que vai Bom Vamos ver outra coisa aqui para a gente melhorar? A pompa a gente já viu Olha, esse logo aqui Esse logo, inclusive, eu preciso montar essa arte agora Agora aqui é digital art Tá? Porque É um escrito É um desenho, né? Olha Ele está assim no momento Está vendo? Olha, emplacadora Imagina fazer um banner Até o cartão já daria para usar Não vou mentir para vocês Já daria para usar Só que não vai ficar aquela parada Dá para você melhorar a qualidade de direção? Vamos melhorar, né, galera? Então, vamos lá Já gerou aqui Vamos jogar aqui de novo Porque eu já vi em cima do outro Ele não vem Aí Vamos por ali, olha 5 por 5 5 por 5 5 por 5 Beleza Aí, olha Olha a diferença, galera O E aqui deu uma bugadinha Mas, cara Pelo tamanho do cartão Nem vai dar para ter tanta diferença Obviamente Se você for imprimir Isso aqui vai sair preto, né? Aí você vem aqui Olha A sapadeza do Corel Aí você vem aqui Dar um brilhozinho E tal Um contrastezinho Uma intensidadezinha a mais Olha lá Já ficou azulzinho de novo Tá no integrírio De sair preto Na impressão Para a gente reclamar Mas é que agora ficou roxo, né? Aí a gente vem aqui Equilibra as cores e tal Deixa mais azul Deixa um pouco a saturação A iluminação Pronto Já está azul de novo Aí, olha Já está azul marinho, né? Bom Antes Depois Antes Depois Cara Isso aqui no dia a dia, galera Para pequenas impressões Até impressões um pouco maiores Eu já usei, cara Não vou mentir para vocês, não Eu já usei, por exemplo Olha A cliente me mandou isso aqui Mas não está ruim Mas dá para ficar melhor, olha Está vendo? Aí, por exemplo Ela quer um banner Cara Você jogou isso aqui Lá Jogou isso aqui Digital Art Já colocou aqui Para melhorar Pode demorar um pouquinho E tal Você tirou os dados aqui Você monta o banner, cara Fica beleza Fica top demais Esse aqui está mais demoradinho Isso que você tem Então, geralmente o banner Que eu monto é assim, né? Está vendo? Se a gente fosse imprimir aqui Até daria para imprimir Mas está vendo? Com essas Esse embaçadinho Que irrita, cara Né? A gente consegue empregar algo De melhor qualidade? Pode pegar algo De melhor qualidade Olha lá Ele vem maior que o banner, cara Ele vem mil e cacetado Mais de um metro e meio Olha lá Está vendo? Você consegue melhorar demais A qualidade dessa impressão Usando esse recurso Cara Instala agora Esse programa No teu computador Vamos lá Trabalhar com ele Depois você deixa aqui nos comentários O que você achou desse recurso Cara Vai te ajudar demais No dia a dia Eu recomendo, cara Agradeço aí Pela indicação Quem me indicou Esse programa Foi o Claudio Né? O único problema dele É que ele vai usar O processador do teu computador Tirando isso Mamão com açúcar Cara Tem um PCzinho bom Tá passando raiva Use esse programinha Que ele vai ajudar demais A tua parte de criação Né? Pra poder imprimir Às vezes Por conta De uma resolução baixa Né? Se aqui tivesse um pouquinho mais baixo Teria que vetorizar tudo Sabe? Pra poder ficar Satisfatório Não, cara Se eu jogo no programinha lá Eu já posso imprimir assim, cara Tranquilamente Tranquilamente Tá? Essa diferença de impressão Que a gente nem percebe Que é perfeito, cara Eu gosto de ir embaixo Né? Acabei de entregar um banner aí Que inclusive eu usei Esse recurso pra fazer É... Banner aí 70x50 Totalmente aqui 70x50 Pra você ver Ele veio maior que o banner, cara Ó Ele veio maior que o banner Você pode fazer também O que você quiser Depois disso aqui Beleza? Galera É isso Né? Tá provado aí O teste Muito bom Esse recurso aqui Não dá nem pra ver tanta diferença Mas Só dando zoom, né? É... Foto Né? Ah, esse aqui mesmo Eu usei o scale Mas cadê o antes? Ah, esse aqui, ó Esse aqui um pouquinho mais complexo, né? Tá vendo? Vamos usar o digital art Vamos ver ali antes Isso aqui é um print, galera Um print Um print aí Que usou Né? Dependendo da circunstância Pode até usar esse Né? É só pra eu desincargo De consciência Já fico aqui Porque ele joga aqui primeiro, né? Antes de avisar lá Olha lá Eu jogo Já tá pronto Tá pronto Né? Aí, ó Olha a diferença, galera Aqui, ó 90 por 90 Aqui, 90 por 90 Eu vou tomar aquele cartão Coloquei o 50 ali Aí, ó Olha a diferença O antes Tá vendo aqui, ó? Esse ramozinho aqui Ó o depois Perfeito, cara Perfeito Depois joga lá No No O outro que ele faz O recorte aqui Já era Só colocar pra impressão Entendeu? Você consegue aproveitar demais Várias e várias artes Pra você agilizar O seu dia a dia Pra quem trabalha assim Tem que montar 15, 20 artes Um dia Pra pagar as contas Cara Isso aqui É uma mão na roda Beleza? Espero que tenham gostado Do vídeo Pela indicação Eu acho que vai ser muito bom Vocês estariam utilizando Esse tipo de recurso Na sua empresa Vamos continuar Vamos continuar pra cima Deixa nos comentários O que vocês acharam E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Valeu Falou